Bem-vindo a dezembro. Hoje é dia 2 de dezembro e eu vim desejar um feliz fim de ano. Estamos finando o ano mais uma vez, com a permissão de Deus, do Pai Celestial. Estamos com esse grande merecimento de estarmos todos aqui, juntos, podendo ver, enxergar, falar uns com os outros. Nos abraçarmos e aproveitar mais vários amanheceres. Então, que tenhamos um dezembro cheio de alegrias, que Deus nos permita ter muitas bênçãos. E é isso que eu queria falar neste vídeo de hoje. Pois não é só de conhecimento, de cálculos, de dicionários, de calculadora, que se vive o homem. Se vive também de desejar o bem ao próximo. Se você gostou, deixa o joinha. Obrigada por você ter assistido até aqui. Obrigada por fazer parte desse círculo de amizade. E até o próximo vídeo. Tchau.